Eu tô aqui com essa ocorrência aqui, rapaz. Prenderam o rato. Oxalido. Troféu Tele Santana, quem ganhou mais? Todo mundo ganhou. O ano aqui do Atlético começou bem, começou com o Troféu Tele Santana e a Florida Cup já. Agora, é bom destacar que o Atleta ganhou mais, porque no Troféu Tele Santana o peso da torcida é grande. E o americano não é de ficar ligando muito. Então, ganhou mais porque o seguinte, o Cruzeiro dominou 2013 e 2014. Ganhou mais porque tem mais qualidade. Ganhou mais porque tem mais qualidade no time. Então, vamos ver agora com imagens de José Geraldo da Silva, Maurício Macedo e reportagens de Tiago Borges, tudo sobre a noite de gala. O ambiente foi perfeito, que harmonia. O principal palco do futebol no estado foi o pano de fundo para o Oscar do futebol mineiro, o Troféu Tele Santana. E no lugar dos tradicionais uniformes, uma roupa bem alinhada, mas que deixa os craques também à vontade. Fica à vontade, sim, sem problema algum. Poderia ter vindo hoje de blazer, de terno, mas eu preferi vir com a roupa normal, com o calor, está demais. O que incomodava era mesmo aquela expectativa do prêmio. Será que vem mesmo? A gente sabe que está concorrendo com grandes jogadores, o pessoal ali da frente de bastante qualidade, mas é uma disputa sadia. Já estou feliz em estar participando e espero que eu possa estar sendo escolhido. Nos bastidores, os times mostraram que podem ficar juntos sem conflitos. A diretoria não pode ter rivalidade de diretoria. Evidentemente que essa rivalidade de time é boa, desde que seja sadia, e não pode ser diferente. O futebol é disputado dentro de campo, não é fora de campo, né? São 38 indicados. Será que teremos surpresas essa noite? E na 15ª edição, o Galo acabou levando a melhor, com 8 atletas na seleção e ainda 3 prêmios individuais. Cruzeiro e América ficaram com 4 prêmios cada. No gol, Vitor do Atlético e Fábio do Cruzeiro, que empataram e levaram os prêmios. O goleiro da Raposa segue como o maior ganhador, com 15 troféus. Agradeço a todos os meus companheiros, a minha família que esteve auxiliando, fora dos gramados, sempre me fortalecendo. E cada vez mais me incentivando, a toda a diretoria do Cruzeiro. Espero que 2016 seja mais um ano de muitas conquistas, muitas alegrias, mais um grande ano do futebol mineiro. Independente de capis e de validade, a gente tem que pegar uma cultura de paz, que seja sempre por merecimento. Na lateral direita, Marcos Rocha. Na zaga, Leonardo Silva e Gemerson. Eleito ainda o craque do Brasileirão. Douglas Santos foi o ganhador na lateral esquerda. No meio campo, mais galo. Rafael Carioca, ao lado de Henrique do Cruzeiro. Depois, Luando Galo e Marcelo Toscano do América. Na frente, William do Cruzeiro e Lucas Prato, que também recebeu o troféu de craque do estadual. A grande revelação foi o Richarles, que estava no América e foi negociado com o Fluminense. Quero mandar um abraço para o meu amigo Jair Valdo, que sempre esteve aí comigo, me apoiando, me dando moral. E é isso aí, o América está onde mereceu estar. O comandante foi Givanildo Oliveira. Para mim é um prazer enorme. Já ganhei vários, graças a Deus. Pretendo ganhar ainda, mas isso aqui é muito valioso para mim. Obrigado. O Tele Santana também premiou o tenista mineiro Marcelo Melo, líder do ranking de duplas da ATP. Tupi de Juiz de Fora foi premiado pelo acesso à Série B do Brasileiro. O vôlei do Cruzeiro recebeu uma taça pelo destaque internacional. O América foi reconhecido pelo acesso à Série A. O Atlético ainda recebeu o troféu de destaque estadual pelo título do Campeonato Mineiro de 2015 e ainda pela conquista da BH Cup, da Sabela Horizonte. A gente trabalha tanto nesses dias, é bom, é bom o reconhecimento. Foi o meu primeiro título como presidente, então tem um sabor especial. Acho que mais do que o título de campeão mineiro, é ver praticamente todos os nossos jogadores ali também recebendo prêmios e reconhecimento do trabalho que foi feito no passado. É muito bacana, é emocionante essa alegria dos ganhadores, né? Parabéns a todos os indicados que são vencedores também, foram 38 escolhidos através da Bolsa de Crates, também critério técnico. Uma emoção muito grande essa noite, né? É muito bacana a gente poder premiar quem merece. Leopoldo, e mais emocionante pra gente, é o carinho e o prestígio que o programa TV Alterosa, todos nós da bancada, você, os nossos repórteres, tem com todos os jogadores, com todos os dirigentes. Sentei com a direção do Cruzeiro, com a direção do Atlético, do América, o Henrique do Cruzeiro, na hora que ia receber o prêmio, ele me deu um abraço. Sabe, os caras gostam da gente, sabe que a gente faz um trabalho belíssimo pelo futebol mineiro, pelo esporte mineiro, e isso realmente me emocionou ontem. Esse ambiente e esse, não foi? Você sentiu isso também? Eu brinco às vezes com o Fábio aqui, mas ontem também cumprimentei ele, ele entende as brincadeiras, e eu falei lá ontem que era um sonho de criança estar no Troféu Atleta Santana, e realizei esse sonho, mais uma vez, mais um ano, um troféu que faz parte já do calendário mineiro, e nada mais justo do que o Atlético dominar, porque o Atlético também vem dominando as seleções nacionais, a CBF. Nada mais justo, porque o atleticano tem muito tempo de sobra, e fica ligando, 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 e dá um peso maior, porque eu queria ainda o Xavier, na lateral esquerda, eu queria o Tony no meio, e o Richardson no ataque. E aí, vocês só ganharam mais, Fael, por culpa do Luxemburgo. Agradeço o Luxemburgo, que avacalhou o Cruzeiro no ano passado. Eu agradeço o Luxemburgo, o Tinocão da Massa, o Tinoco da Massa deve ter ligado também, porque falou que a torcida do Galo é maior, e é mesmo. Então, parabéns para o Atlético estar no caminho certo. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai ter um encontro, encontros memoráveis aí nessa noite, né, regada a um tiragosto sensacional do pessoal do Botecar, hein. E o Fael levou até uma marmita para casa, meu povo, que eu quis saber, igual o Dadá. E agora eu vou falar em muito...